Legenda por Sônia Ruberti 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 de adaptação até janeiro e fevereiro, aí depois voltamos a termos aí o nosso horário e o nosso ciclo circadiano funcionando. Mas aí já está tentando se adaptar de outro jeito. De outro jeito. Agora você vê que é interessante, algumas palavras que a nossa queridinha usou. Primeiro, eu fico estressada agora. Olha só, isso já interferiu. Outra coisa, você vê, existem pessoas que precisam dormir mais tempo, outras precisam dormir menos tempo. Essa coisa da quantidade de horas que a gente precisa dormir, isso é muito discutível. Até o próprio Instituto do Sono discute bastante isso. Existem pessoas que precisam dormir mais tempo, existem pessoas que precisam dormir menos tempo, tem pessoas que dormem 4, 5 horas, eu conheço gente que dorme 4, 5 horas por noite e se sente muito bem, obrigado. E tem gente que dorme 10 horas e não se sente bem. Eu acho que o sono é um momento reparador do organismo, é importantíssimo e ele é fundamental para o desenvolvimento de doenças ou da saúde. Quem não tem um bom sono costuma ter problemas de saúde. De saúde, né? Ah, como ela chama? Não veio o nominho dela aqui, mas assim, eu achava que esse cansaço no horário de verão era psicológico. Engraçado. Porque quando eu viajo e tem fuso horário, eu me sinto disposta. Olha que engraçado ela falou, né? Então, tem, eu acho que assim, nesse sentido do fuso horário, a gente tem até um caráter psicológico quando você está indo passear, você sabe que você vai chegar num outro local e tem uma adaptação e talvez porque sejam por poucos, né? por poucos dias que você fica num fuso diferente. Mas no horário de verão, não, você vai ficar em meses, né? Tendo um horário diferenciado. Funcionários de companhias aéreas que fazem voos internacionais, que fazem isso constantemente, costumam ter um problema chamado jet lag, que são sintomas e problemas fisiológicos ocasionados por essa mudança constante de fuso horário. Então, essa coisa é muito importante. Pessoas, por exemplo, que trabalham à noite, elas têm direito a um salário e salubridade, porque isso afeta a saúde das pessoas. Então, essa coisa dos horários é muito séria isso aí. Antigamente, a gente não dava muita importância para isso, mas agora já estamos finalmente nos iluminando com relação a isso. Porque é fundamental para o organismo cada minuto do seu dia. E cada pessoa reage de uma maneira diferente de acordo com o horário. Wagner, tem aqui umas coisas muito interessantes, viu? A Cristiane falou assim, bom dia, eu amo horário de verão, eu acho que meu cérebro gosta de ser enganado. Então, somos dois. Então, tipo, quando eu saio do trabalho e ainda está claro, e é aí que meu cérebro fica pensando que ainda são cinco horas da tarde, né? A Lu também diz que gosta, mas que ela entende perfeitamente os motivos de quem não gosta, né? A Ivone Bote também ama o horário de verão, mesmo não podendo aproveitar porque eu trabalho à noite. Mais pessoas podem aproveitar o lindo pôr do sol, pena que nem todos dão o valor, né? Então, cada um realmente encara de uma forma essa sensação e o aproveitamento. É o que eu disse, no final da tarde eu também gosto, né? A gente sai e se engana, né? Achando que é mais cedo. Ah, não é gostoso? Você chega em casa, está de dia ainda? Não, essa fase, sem dúvida, mas de manhã, Wagner, é o que eu falei, quem levanta às cinco e meia da manhã passa a acordar às quatro e meia, quem acorda às quatro horas da manhã, e isso faz mesmo, principalmente no humor, né? Como as pessoas ficam mal humoradas quando dormem pouco. Essa coisa do ciclo circadiano é tão importante que existe uma área da ciência, da saúde, chamada cronobiologia. cronobiologia. A cronobiologia, que hoje é disciplina de pós-graduação em algumas universidades, na Universidade de São Paulo tem também, né? Ela é uma pós-graduação para diversas disciplinas. O que a cronobiologia estuda? Exatamente a maneira como o nosso corpo se comporta ao longo do dia, a maneira como o nosso corpo se comporta diante das estações do ano, também tem diferença. Claro. A maneira como o nosso corpo se comporta com as fases da lua, a medicina do índio, do caboclo, hoje está sendo comprovada pela cronobiologia. Olha só que legal. E assim, existem estudos muito sérios que eles realizam que dizem, por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, né? Você vai tomar um medicamento todo dia de manhã. Você tem que tomar um medicamento de manhã ou de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. A cronobiologia faz um estudo individualizado, isso na Europa, né? aqui no Brasil, só em... Não sei se alguns hospitais já fazem isso, mas na Europa existe isso. O que você faz? Você faz um estudo do indivíduo e descobre dentro do ciclo circadiano dele qual é o melhor horário para tomar um medicamento. Para tomar aquele remédio, claro. Às vezes você está tomando um remédio no horário que não é bom para você. Porque o que o médico faz? Ele, obviamente, ele... É de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 11. Mas às vezes o melhor horário para você é às 9. De repente o outro é às 10. De repente o outro é às 11. E isso faz com que o medicamento seja melhor aproveitado ou melhor eliminado do corpo ou com efeitos colaterais menores. Isso a cronobiologia estuda. A Olga, né, diz assim... Ela teve herpes, é uma outra questão, né? Em fevereiro e daí pra frente ela já teve 4 vezes infecção urinária. O que ela deve fazer? Não quero continuar tomando tanto antibiótico. Bom, Olga, a primeira coisa tem que levantar o seu sistema imunológico. Porque se o herpes já apareceu, demonstrou que caiu a sua imunidade, por isso que ele, né, se manifestou. Porque ele tá lá o tempo todo, ele só se manifesta ou não, né, dependendo de como tá o seu sistema imunológico. E se em seguida vieram tantas infecções urinárias, demonstra exatamente isso, que você continua com a imunidade baixa. Então, procurar uma nutricionista, por exemplo, onde possa ver que tipos de alimentos você pode começar a colocar pra aumentar o seu sistema imunológico, tomar sol, que é bacana também pra levantar a nossa imunidade. E ainda nós temos aí várias formas de manter isso. E no caso da parte da infecção urinária, nós temos também o cranberry, né, que você pode... Hoje já existe suco de cranberry, se você... Até nos supermercados, nas farmácias, e que você vai encontrar uma forma de manter o seu sistema, principalmente nessa parte urinária, melhor. Não, ainda não tem ouvinte, Wagner. Ah, tem ouvinte. Tem lá o numerozinho, você tá dizendo que tá chegando... Eu tô chegando, tá acabando o horário. Não, mas vamos lá. Nós temos ouvinte na linha, Wagner. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, quem fala? É a Beth. Beth, você fala da onde, querida? Guarulhos. Guarulhos. Seja bem-vinda, já de Fortaleza. Seja bem-vinda, minha querida. Retorno, né? Faz tempo que eu não falo com vocês. Bom dia, Roseli. É verdade, menina. Faz muito tempo que você não liga aqui com a gente. É, que às vezes é difícil. Eu trabalho na área da saúde, aí na maioria das vezes os plantões escutam as vezes dia sim, dia não. Às vezes nem dá. Às vezes nem dá, é verdade. A gente entende. É só pra fazer um charme aqui que a gente faz esse escândalo. Eu já tava acreditando, já. Não, o charme que a gente quer falar com você sem dúvida. Tem saudades, né? Pode falar, minha querida. Então, eu... Não é isso que eu vou falar, né? Mas só pra comentar, eu, ao contrário da última ouvinte, eu acordo de mau humor se eu acordar depois das oito da manhã. Eu tenho que acordar de madrugada. É. Cedinho. Certo. Eu dou conta de tudo, né? Não me altera. E até por conta do horário que eu... Da onde eu trabalho é muito distante da onde eu moro, né? Então, eu levanto às três e quarenta da manhã, né? Uau. Então, eu acho que o ritmo biológico já acordou. Eu tô de férias, mas eu acordo no mesmo horário. E nem quero mudar isso, né? Senão, depois fica aquela confusão. O que eu queria falar pra vocês, de novo, eu já perguntei numa outra ocasião aí na rádio, é... A luta pra tá perdendo peso. Ok. Tô aqui tentando fazer a reeducação alimentar, né? E tô tirando carboidrato à noite. Eu queria que vocês comentassem, porque eu sei que vai entrar em intervalo. Isso! Sobre o jejum intermitente. Porque ainda não consegui entender isso. Aquele mito de comer a cada três horas. Eu não... Olha, eu prefiro ficar o dia inteiro sem me alimentar do que depois das seis da manhã parar de comer e só me alimentar às dez ou às doze horas do outro dia. Assim como eu gosto de acordar cedo, a principal refeição pra mim é o café da manhã. E se eu não tomo ele, eu fico depressiva. Tá bom, meu amor. A gente vai falar sobre isso assim que a gente voltar do intervalo, tá bom? Tá, eu aguardo. Obrigada, saudade. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Bete. Até mais. A gente vai sair pro intervalo. Não sai daí. Até já. Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, pra muita gente, pode não significar muita coisa. Pra nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio difusão, profissionais de engenharia, são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova. Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando Hashtag Clube Amigos da Boa Nova e Hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com barra Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei dois meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 011-4966-5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Estamos de volta com o nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. Hoje nós estamos falando sobre quais são as modificações fisiológicas que podem ocorrer devido a essa mudança do horário de verão. Mas, claro, a gente também fala de muitas outras coisas. Eu gostaria de lembrar, antes de nós respondermos a Beth, que nos perguntou sobre o jejum intermitente, sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que todos vocês sabem, a gente sempre faz o convite para que você venha participar e que você possa também avisar para os seus amigos como é que você gostaria de estar participando de tudo isso e levar essa mensagem do Espiritismo para cada vez mais longe, a importância da gente manter tudo isso daqui. Então, é por isso que a gente fala aqui toda semana para você ligar e saber um pouco mais do Clube Amigos da Boa Nova. E a gente quer sempre lembrar que tem um horário que funciona, porque às vezes o pessoal liga e fala assim, ah, liguei lá e ninguém atendeu. Então, o horário de atendimento é das sete horas da manhã até as sete horas da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das nove da manhã até as três horas da tarde. Então, nós temos lá a equipe, a Amanda, a Lucília, a Andressa, a Daniele, a Sinalva e a Rita, a Joyce, o Felipe, a Sueli e a Valéria, Viviane e Simone, cada um no horário que estão lá prontamente para atender todo o seu telefonema, as suas questões, tudo o que você quiser saber sobre o Clube Amigos da Boa Nova. e você pode ligar no 0800-121838, 0800-121838 ou 2456-7109, 2456-7109. E só mais um recadinho, é o quarto encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba, muito bacana, eu fui no primeiro, tive esse privilégio de participar lá com vocês na abertura do primeiro encontro e nós já estamos no quarto encontro, vai ser então dia 11 de novembro, das 14 às 19 horas, e, claro, você que ainda não comprou o seu ingresso, ainda dá tempo, você pode ligar no 0 operadora 11, 124-58-3214, 2458-3214, e adquirir o seu ingresso ainda com desconto, tá bom? Vai ser, claro, uma tarde de muita festa com todos os que estiverem lá, né? E também com os palestrantes que vão levar sempre uma informação muito bacana sobre o Espiritismo para vocês. Muito bem, Wagner, dados recadinhos, né? Vamos, então, conversar agora com a Beth sobre jejum intermitente. Pois é, o jejum intermitente é um, digamos assim, não é bem uma novidade, mas agora está sendo muito falado, né? Trata-se de períodos que o indivíduo deve passar sem comer absolutamente nada, de, no mínimo, seis horas, alguns falam em nove horas, outros falam em doze horas, outros falam em quinze horas. Esses períodos de jejum teoricamente, o que que eles promovem? Você tem uma baixa de oferta de glicose, você tem uma baixa de insulina, a gente sabe que a insulina aumentada no corpo o tempo todo, ela é geradora de inflamação crônica subclínica, isso não é bom. E, teoricamente, o que acontece? O organismo vai se desfazer das gorduras para você poder ofertar para as suas células para aquilo virar glicose. Então, ou seja, a gente faz com que as gorduras sejam uma fonte de energia durante o período de jejum, ok? A grande questão é a seguinte, é o que comer quando você vai sair do jejum? Esse aqui é o grande, o grande, o que precisa saber. Você precisa procurar um profissional de saúde, profissional da nutrição para te orientar com relação a isso. Porque não adianta nada você ficar dez, doze horas, seis horas sem comer nada e na hora que você comer, você comer, por exemplo, um bolo de chocolate. O que você vai fazer? Você vai estupir o seu corpo com carboidratos do tipo que não são saudáveis e aí você vai ter um aumento de glicemia rápido, um aumento da insulina rápido e tudo aquele resultado que você tentou obter com o jejum, você vai perder na hora que você sai dele. Então, o jejum intermitente é uma opção, não são todas as pessoas que conseguem se adaptar a isso, aí você, cada um tem que achar o seu caminho, mas, mesmo assim, se você for partir para um jejum intermitente, é preciso saber fazer. Isso. Bete, um nutricionista muito legal que fala bastante, embasadíssimos com pesquisas científicas, que eu andei até lendo, mas eu curto ele porque ele dá uma aula fácil para a gente entender, é o doutor Luciano Bruno, que é um nutricionista muito legal, ele não é daqui de São Paulo, é do interior. Então, ele explica exatamente isso, dessa necessidade que você tem, não é só de três em três horas, isso não chega a modificar o seu metabolismo, né, e principalmente na formação mesmo, que é o que ele explica bem, são dos corpos cetônicos, que é aí que vai levar você ao emagrecimento. Se não formar isso, se você, se o jejum for menor, né, do que uma, e isso é individual, porque tem pessoas que conseguem atingir isso com menos horas e tem pessoas que precisam de muito mais horas para que isso aconteça no metabolismo. Se isso não acontecer, não adianta, por isso que é bacana você consultar um nutricionista para saber direitinho como é que isso acontece. E ele fala que nesse momento de jejum, a gente pode até usar algumas coisas que são micronutrientes que não te tiram do jejum, por exemplo, água, chá sem açúcar, de alguns tipos de chá, e que tudo bem você manter isso, porque tem gente que não consegue ficar totalmente sem comer nada, nada, nada. Então, algumas coisinhas até podem, são permitidas durante esse jejum intermitente, tá bom? Você ia falar mais uma coisa que já tem ouvinte. Então, vamos lá? Alô? Alô? Oi, alô? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? É a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Você fala de onde? De Sorocaba. Ô, beijão para a Sorocaba, querida. Obrigada. Pode falar. Então, eu tenho um comentário a respeito do assunto de hoje, a minha opinião, e gostaria de tirar uma dúvida, pode ser? Claro, claro. Então, a respeito do horário de verão, até que em casa é engraçado, meu marido não suporta, fica falando mal, horrores, que esse horário acaba com ele. E eu acho, assim, engraçado, eu não consigo entender, porque pra mim é, de certa forma, indiferente. Claro que eu prefiro o horário normal, porque eu desperto sempre com o sol. Então, assim, quando o sol sai, eu não sei, parece uma coisa mental. Eu acordo junto, eu não preciso de despertador. Então, no começo, a gente fica um pouco atrapalhada, né? Mas, de maneira geral, eu gosto muito e é uma questão de adaptação, não é mesmo? Acho que é isso. Isso mesmo. E é meu comentário. Agora, a dúvida minha é, eu fiz alguns exames de sangue e a minha ferritina tá muito baixa. Eu ainda não retornei, é uma hematologista que tinha pedido. Eu não retornei a ela, mas eu já queria tirar dúvida porque eu quero saber se a moringa pode me ajudar. Então, eu tô com essa ferritina 10, né? E acredito que seja porque eu tenho uma menstruação intensa, porque eu tenho mioma. Então, o meu fluxo é muito intenso, né? Certo. Então, eu queria saber se a moringa ajuda, né? Quando a gente tá com a ferritina, no caso, acho que o ferro, eu ainda tô com 50, o nível do ferro, acho que não é anemia ainda. Mas eu queria saber se a moringa ajuda que eu quero começar a consumir e queria saber se pra criança tem um filho de 9 anos, ele pratica vários esportes, ele pratica basquete, taekwondo, é bem magrinho. Então, eu queria saber se ajuda. E ele tem colesterol alto, apesar de ter atividade física, alimentação super certinha, não come doce, super pouco. Ele tem isso desde pequenininho, colesterol alto. Então, eu queria saber se a moringa ajuda nos dois casos, na ferritina baixa e no caso dele que tem colesterol e a criança. Ok, Fabiana, legal, bastante pergunta bacana, viu? Obrigada pela sua participação, então a gente vai responder e você nos acompanha pelo rádio, tá bom? Tá bom, e queria saber a moringa se é melhor a forma de chá pra absorver melhor ou farinha, tá bom? Tá. Um beijo, brigadão. Beijo, querida. Até mais. Até mais. Fala um pouquinho da ferritina antes de eu entrar com a moringa. Ferritina é uma proteína que carreia o ferro, ou seja, quando você ingere um alimento rico em ferro, por exemplo, feijão, carne, enfim, qualquer coisa que você come que tem ferro, o ferro, quando ele entra no sangue, alguém precisa dar mãozinha pra ele levar ele pra fazer hemoglobina, pra ele se ligar, porque na verdade, qual é o grande lance do ferro? O nosso sangue, ele é formado por várias substâncias, mas uma delas, que é a que faz a troca gasosa, chama-se hemoglobina, é uma proteína, que é feita de duas moléculas, uma chama-se M, com H, M, e a outra chama-se globina, que é um aminoácido. Então, o que acontece? O ferro, ele dá a mãozinha pro M e pra globina e forma a hemoglobina. E quando a hemoglobina passa no pulmão, o ferro tem atração pelo oxigênio, e o oxigênio, você respira, gruda no ferro e aí a hemoglobina leva pra todo o seu corpo o oxigênio. Quem leva o ferro lá do intestino para o sangue é a ferritina. Então, é onde que se mede, é o jeito certo de medir anemia pela ferritina mesmo. Provavelmente, pode estar sendo causada por essa menstruação, por esse mioma, por esse excesso. Então, vai ter que repor, você pode repor até a ferritina. Verdade, dependendo como estiver, né, Wagner? Então, no caso aí da Fabiana, da moringa, sim, ela possui muito, é riquíssima mesmo em ferro. Mais do que qualquer outra verdura verde escura. Então, tanto pra você quanto pro seu filho, hoje a gente já faz trabalhos com atletas, corredores, né, nós estamos medindo aí, porque não é só o ferro, né, a gente fala, o ferro é o que a gente conhece, mas existem muitas outras coisas que são necessárias pra que a gente tenha uma saúde nutricional, né? Todos os aminoácidos, né? Nós precisamos aí de outras vitaminas, outros minerais, né? Então, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Então, nesse momento, provavelmente, você tá perdendo muito por conta do mioma. Então, pra você, sem dúvida, seria uma coisa bacana pra acrescentar, né, na sua alimentação e no do seu filho. No seu caso, né, o chá, porque você tem uma absorção mais rápida, porque não está competindo com outros alimentos. Agora, no seu filho, você pode dar pra... Ele pode tomar o chá também, mas, como a criança, às vezes, não gosta muito de ficar tomando chá, você pode acrescentar até mesmo a farinha na alimentação que ele estiver tomando, comendo diariamente, no prato de arroz e feijão, no suco, nas frutas, você pode misturar e também pode, né, sempre duas vezes ao dia, tanto pra você quanto pra ele. E agora, lembrar pra você também, Fabiana, homeopatia é uma coisa muito legal, né, até pro controle do fluxo, né, eu tenho algumas mulheres que estão na fase da menopausa que também tem fluxo extremamente aumentado, né, pela desordem aí hormonal e tomam, né, algumas coisinhas de homeopatia que conseguem diminuir bastante essa perda de sangue, né, porque a gente tem que ter esse controle, senão, não adianta só repor, se não estancar um pouquinho, você não consegue, tá? Wagner, aqui, ó, nós temos, gostaria, o Maurício quer saber, né, uma alimentação mais leve poderia favorecer a adaptação ao horário de verão? Claro, aliás, a alimentação mais leve poderia fazer a adaptação pra uma melhor qualidade de vida, de uma maneira geral, não só com relação ao horário de verão, né, porque, veja só, teve uma ouvinte agora há pouco que falou uma coisa interessante, nem todo mundo precisa ter que bater ponto, nem todo mundo precisa, tem pessoas que podem fazer os seus próprios horários, ela decidiu não entrar na onda do horário de verão, porque ela acorda no horário que o corpo dela quer, né? Então, assim, com relação à alimentação, sim, se você, de repente, considerar que você vai chegar um pouco mais cansado em casa, se você diminuir um pouco, melhorar um pouco, deixar ela mais leve, você vai poder se adaptar melhor, com certeza, mas aí eu já vou dando uma dica, já aproveita e já embala pra ficar com uma alimentação mais leve pra sempre, porque alimentação leve é fundamental pra nós, né, assim, a gente não pode ficar judiando muito do nosso organismo, entupindo o nosso corpo com substâncias que podem gerar inflamação, essas inflamações crônicas, subclínicas, famosas, né, existem alimentos inflamatórios que podem gerar uma série de doenças lá na frente, então, alimentação leve sempre, em qualquer momento. E a Letícia mesmo fala, se existe algum suplemento que poderia auxiliar o corpo a acordar mais bem disposto pela manhã, né, sim, existem alimentos que são mais energéticos, a moringa é um deles, ele te dá muita disposição, eu tenho muitos estudantes que tomam moringa logo cedo, pra poder ficar mais desperto para o dia, além de fornecer, porque a cafeína, assim, ela ajuda, né, ela ajuda, então, tomar o cafezinho preto ajuda, mas, ela pode ter uma subida rápida e depois um declínio também muito rápido, né, então, depois você pode se sentir muito fadigado, no caso da moringa não, porque ela tá oferecendo minerais, vitaminas, muitas coisas juntas, então, ela vai deixar só o seu corpo mais desperto, então, é bem legal, Wagner, ah, deixa eu ver aqui, a Maria, ela está dizendo que não gosta do horário de verão, né, gostaria também de saber, eu sou a Marlene do Mandaki, falar um pouquinho sobre o cloreto de magnésio, cloreto de magnésio, muito legal, é uma reposição importante que a grande maioria de nós já pode fazer, existem apenas contraindicações para pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm algum problema renal, precisa, porque o rinho é quem elimina os excessos do magnésio, nossa alimentação é pobre em magnésio, nossos alimentos, porque o nosso solo não recebe suplementação de magnésio nos aditivos agrícolas, e o magnésio, ele está presente na água, por exemplo, na água do mar, né, só que se tira o magnésio para poder fazer o sal ficar refinado, e outra opção de magnésio é através da água, ou em países onde tem vulcão, mas o Brasil não tem vulcão, então a gente tem uma, resumindo, a gente, a grande maioria de nós sofre de deficiência de magnésio, e o magnésio está envolvido em centenas de reações químicas no corpo, importante, tem gente sofrendo de uma série de doenças porque não tem magnésio, sobretudo problemas de arritmia cardíaca, viu, arritmia cardíaca é uma das áreas onde existe muitos casos de deficiência de magnésio, problemas com sono, o magnésio funciona até como antidepressivo, você que toma antidepressivo experimenta chegar, compra o cloreto de magnésio na farmácia, custa barato, você faz à noite, mistura aquilo, tem no rótulo da caixinha, normalmente vem orientando, mistura com água e toma um pouquinho daquilo à noite, ele é meio ruimzinho, mas vale a pena, você toma à noite, meia hora antes de dormir, você vai ver como você fica com o seu sono, ele tem um efeito ansiolítico em muitas pessoas, claro que não é uma panaceia, a gente não pode aqui dizer que o magnésio é bom, vai resolver o problema de todo mundo, mas que existe de fato uma deficiência de magnésio é grande, e outra coisa, não adianta medir magnésio no sangue, viu, aliás a maioria desses nutrientes que a gente fala aqui, zinco, selênio, magnésio, não adianta medir no sangue, porque o que importa para a gente é a quantidade de magnésio que está dentro da célula, intracelular, e nem sempre se está bom, se está normal no sangue, está normal dentro da célula, nem sempre isso acontece, aliás, pode estar acontecendo exatamente o inverso, está faltando dentro e tem fora, então o exame para fazer seria aquele exame do cabelo, que é muito caro, então nem todo mundo tem dinheiro para pagar, então resumidamente, o magnésio é uma suplementação que vale a pena fazer, eu mesmo faço, você faz Rosaline? Faço, faço de tempos em tempos, eu falo que nenhuma suplementação a gente deve fazer sempre, o corpo precisa de muitas coisas, então você ficar tomando só a mesma coisa por muito tempo, isso também não é bacana, né? Então, umas três vezes, quatro vezes ao ano eu suplemento por um tempo cloreto, né? Às vezes vitamina C, porque às vezes a B12, a vitamina D, então a gente sabe que infelizmente o nosso solo é pobre, né? As nossas comidas têm poucos minerais e vitaminas, então é importante que a gente vá repondo. no caso da moringa ela também tem bastante magnésio, também a gente é uma forma de ofertar. Gosto do horário de verão, ah, aqui tem uma outra pessoa, Wagner, que disse, olha, sejam bem-vindas à minha casa, morar de verão, né? E tem alguma alternativa para curar bronquite alérgica e ataca só à noite? Primeiro precisa ver a causa da alergia dessa bronquite, né? Precisa ver o que está causando, se é poeira, se é pelo de animal, se é algum alimento pode estar causando isso. Então é primeiro que precisa identificar o agente que está causando o processo alérgico. A alergia, ela sempre tem essa combinação. Normalmente a alergia, em muitas pessoas, ela tem uma combinação do alérgeno, que é o elemento que causa alergia, junto com algum processo emocional. Às vezes a pessoa quando está mais estressada ela tem mais tendência a ter ataque de alergia. É alergia, com certeza. Então, o primeiro passo é identificar. Quem vai fazer isso? um médico, alguém que possa fazer, um especialista, alguém que possa entender junto com você a causa disso. Na grande maioria das vezes, se você parar para pensar, você vai conseguir identificar. Você vai, ah, de repente eu tomo um copo de leite à noite, vou parar de tomar esse copo de leite, né? O sistema respiratório ele é muito, muito afetado por problemas com leite. Isso é clássico. Se você diminuir a ingesta de leite e derivados, você já tem uma melhora na respiração. muitas pessoas que têm problemas com isso relatam esse tipo de coisa. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uso de alguma alimentação à noite, que está causando isso, ou uma medicação, algum hábito que, de repente, está acontecendo. Então, no meio ambiente onde vive, o lençol, o travesseiro, sei lá, alguma coisa que pode estar causando essa leite. primeiro caso. Se eliminou isso, já resolveu 90% do problema. Falta só um minutinho, né? Então, ficaram muitas perguntinhas, a gente vai respondendo a medida durante a semana, porque, infelizmente, só falta um minutinho para nós terminarmos aqui o nosso programa. Então, vamos lembrar, né? Que, graças a Deus, o nosso corpo é adaptável a tudo. Mas, mesmo assim, a gente deve ficar alerta, né? Se você tiver insônia demais, né? Ou, durante o dia, muito sono. Então, procure verificar, procure mudar os seus hábitos até que o seu corpo possa se adaptar a esse horário de verão. Não é, Wagner? É isso aí. Viva o verão. E viva o verão, que nós estamos ainda na primavera. Senti saudade do Brasil por causa do verão. Tá, tá bom frio danado. Tá bom friozão? Gente, foi muito bom estar de volta. Esperamos você aqui de novo quarta-feira que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos, eu e Rosalie. Isso mesmo. A gente agradece que vocês participaram aqui conosco e semana que vem tem mais. Fiquem todos na paz de Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.